Fala rapaziada, meu nome é Celso, motorista de aplicativo aqui na cidade de Salvador Hoje, sexta-feira, dia 21, já é meio de 38, tô indo no posto Abastecer agora Já já a gente vai meter em marcha pra começar a trabalhar Vamos ver quanto é que eu vou fazer hoje Tô aqui no posto GNV de São Caetano, que sempre abastece aqui quando eu vou começar o dia É isso aí, vamos completar o cilindro, aqui tá de 3,94 Acabei de abaixar aqui no posto, deu 10 metros, deu 41 reais Já vamos ficar online aqui, ver se tem alguma dinâmica Meio dia aí, 47 e vamos meter em marcha E já tocou a primeira aqui, 28 reais, quase 29, 19 km, 30 minutos Vamos lá buscar o passageiro Corrida finalizada aqui, foi um bate e volta E já tô online de novo aqui E vamos pra próxima corrida Já peguei a próxima corrida aqui O passageiro tá a uns 800 metros Deixa eu olhar a nota da passageira aqui 4,66 A nota não é muito boa, dinâmica de 1,25 Mas vamos buscar lá, ela vai pro lado da avenida Antônio Carlos Magalhães Provavelmente deve ser um shopping, shopping da Bahia por aí Como eu tinha falado, corrida aqui pra o shopping Provavelmente era pro shopping, shopping da Bahia Esse horário aqui não vai tocar Aqui a frente do shopping tá vazia Aqui ó, a frente do shopping tá vazia Então a gente vai se posicionar aqui e esperar tocar ali na frente Já são 1h41 Como hoje é feriado O shopping esse horário aqui não vai tocar Então vamos nos posicionar Me posicionei aqui em frente ao Mundo Plaza E não tocou nada aqui né Aí eu peguei, olhei na inDrive Peguei uma corrida aqui ó, pra dentro da dinâmica Corrida lá pra suburbana Vou cair mais ou menos na dinâmica aqui ó Nessa área aqui da região do Lobato aqui ó Nessa região aqui E lá a gente já pega uma corrida melhor Vamos pegar essa corrida aqui E se posicionar pra uma área melhor de dinâmica Então essa região aqui não tá tocando nada, nada, nada Eu olhei na inDrive Agora eu tô com um flash de 6,50 Mas, então, mas eu tô online aqui na Uber Se tocar uma corrida melhor na Uber Eu pego na Uber e cancelo o da inDrive Mas essa região aqui não tá tocando nada Então eu procurei na inDrive Achei essa corrida aqui Conheço o lugar, tá tranquilo pra mim Então é isso aí ó Sempre preste atenção Na nota do passageiro Na quantidade de corridas pela inDrive Porque tem muita corrida que é laranjada mesmo Então toma cuidado Pra você não pegar uma corrida ruim E aí acaba sofrendo um assalto Aí mais uma corrida finalizada aqui ó Passageiro 5 estrelas Deixa eu ver qual corrida que tem aqui Plane Drive Deixa eu ver como é que tá o Uber aqui também Tava dinâmico agora Porque quando eu pegar essa corrida tava dinâmico Agora já não tá mais Deixa eu sair daqui Porque tem um carro atrás Tô online aqui Vamos ver aqui que vai tocar Tava dinâmico quando eu peguei esse passageiro A intenção era pegar a dinâmica nessa área aqui Mas não tá Só tem uma dinâmica de 1 real ali E tá tocando essas coisas Já tá indo buscar aqui o próximo passageiro Deixa eu dar uma dica pra você Que roda aqui em Salvador Principalmente dia de sábado E domingo e feriado Escolha corridas pela BR Que passe pela BR Escolha corridas que passe ali pela Paralela Tipo assim ó Você tá na Pituba Escolha a corrida Sentindo o Lauro de Freitas Tá em Lauro Sentindo o Salvador ali Pular da Pituba Sempre escolha corridas passando pela Paralela Porque é via rápida Não tem trânsito Não tem muito farol Só tem, se não me engano Tem dois faróis só ali na paralela Na BR a mesma coisa O limite de velocidade ali é 80 Você pode andar um pouco mais Entendeu? Porque na suburbana ali é 60 Outras vias ali por dentro do bairro Você vai perder muito tempo Ali com lombada, buraco Criança passando na frente Então você procura escolher corridas ali Por essas vias assim ó BR, paralela Vias rápidas Pra você poder fazer a corrida mais rápida Às vezes uma corrida de 4km Leva 12, 15 minutos Até 20, um exemplo Se você escolhe uma corrida de 8km Um exemplo que eu peguei mais cedo Uma corrida de 8km Passando pela BR Eu levei 10 minutos Economizou uns minutos em uma corrida Em outra, em outra Quando você for somar no final do dia Você já economizou bastante tempo E você faz as corridas mais rápido Já tô aqui pertinho do passageiro 500 metros Tô aqui no Dique do Cabrito E essa corrida vai lá pro Costa Azul Vamos lá Tô aqui no Costa Azul E já peguei a próxima corrida aqui ó Pra editar porra Vamos lá pegar essa corrida No final do vídeo Eu vou mostrar todas as corridas Tudo bonitinho pra vocês A quilometragem Vou deixar passando aqui ó O print Beleza? Pra vocês conferirem as corridas Tudo certinho Acabei de finalizar mais uma corrida aqui ó Nesse condomínio aqui E... Vou te mostrar pra vocês aqui ó Por onde foi que a Uber me mandou Quando tocou a corrida Quando tocou a corrida Ela me mandou pela paralela Aqui ó Vou mostrar pra vocês aqui ó Tava ali no próximo parque Costa Azul Aí ela me mandou subir aqui ó Por aqui pegar a paralela E depois lá na frente Descer a Dorival Caymmi Aí quando eu iniciei a corrida Ela me mandou por baixo Aí você tem que se ligar Às vezes a corrida toca por um caminho Mas você pode fazer por outro Que seja melhor, entendeu? Pra não ficar refém do aplicativo Às vezes o aplicativo buga Ele manda por um caminho maior Por questão de tempo às vezes Mas você pega Observa o mapa E pega o melhor caminho Já são 5 horas e 1 minuto Tô aqui na cidade de baixo Tô indo buscar mais uma corrida aqui ó Corrida de 10km Pagando 24 reais E daqui a pouco vou mostrar pra vocês pessoal A Uber acabou de atualizar O aplicativo E lembra que quando tocava a corrida Aparecia aqui ó Aparecia aqui em cima do botão de offline né A gente pegava, vinha aqui Tocava Colocava um aplicativo E voltava E a corrida voltava pra cá Acabou isso aí agora Daqui a pouco vou mostrar pra vocês Quando tocar uma corrida Deixa eu ir lá buscar o passageiro Quando finalizar eu mostro pra vocês É rapaziada Agora o último esquema que tinha aqui ó Pra tablet Pra poder melhorar a taxa Acabou A Uber acabou de atualizar aqui ó E a... Não tem jeito Quando eu tocava aqui a... A chamada aqui ó A gente fazia isso aqui né Pegava, ia e voltava Agora não tem mais jeito nenhum Pode ir quantas vezes for E aí já era Acabou aquele esquema do... Quem usa tablet Acabou aquele esquema De manter a taxa De aceitação Boa E a de cancelamento também Então rapaziada Dessa corrida que eu acabei de falar De... 10km 24 reais Acabei cancelando E peguei essa aqui No mesmo lugar É... Pro mesmo lugar Do mesmo destino também Só que De vez que tava pagando 24 Tá pagando É... 31 reais Então essa é a importância De você ficar ligado no aplicativo Porque começou o tubo Eu visualizei nesse celular aqui ó Tinha começado o tubo Então aí eu cancelei a viagem E tocou de novo No mesmo lugar Vamos lá buscar o passageiro O passageiro tá aqui Na boa viagem Acabei de finalizar Mais uma corrida aqui ó Tô aqui em Baçaí Terminei essa corrida aqui ó 112 reais Eu tô online aqui E vou direcionar Pra ver se a gente pega Alguma corrida descendo Se não a gente vai descendo É sentido Lauro de Freitas e Ver se acha alguma corrida aqui Vamos que vamos Então pessoal Depois daquela corrida De lá de em Baçaí Eu já vim de lá né Já passando muito mal Tava com muita dor Muita dor de cabeça E... Coloquei o direcionamento aqui Peguei essa corrida aqui ó É... Se eu não me engano Tá dando pituba Tá longe pra... Pra mim buscar Mas pra mim não descer vazio Eu vou pegar essa corrida aqui Pra não poder... Não descer vazio né De lá eu vou finalizar Então já tô aqui em casa Finalizei já o dia Deixa eu mostrar pra vocês aqui ó Fiz 292 Pela Uber Mais cedo porque eu... Como eu falei mais... É... Agora... Como eu falei agora há pouco né Tava morrendo Doe de cabeça Tava passando mal Sono frio Então eu preferi vir pra casa Do que... Pegar e... E acontecer alguma coisa E é isso aí Valeu Tamo junto E até o próximo vídeo Tava passando mal